Fala galerinha do YouTube, bom dia! Estou aqui para postar mais um vídeo do canal para a galera que acompanha do Tizil Chaves Pela segunda vez, galera A esposa do José levou o Tizil em primeiro lugar Levou uma vez, se não me engano foi, caramba, acho que foi em outubro Ganhou em primeiro ela, né? E estava a trabalho, viajando e pediu para ela levar o Tizil no campeonato Ela ficou em primeiro, com Chaves, com caramba, agora a quantidade de canto eu não me recordo Não me recordo no momento Ela ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, com a camisa 10 Aí teve uma que ele levou, acho que foi em novembro agora É, em novembro ele já conseguiu ir Estava em casa e tal Levou Aí ficou em, se não me engano em quarto Aí eu já fiquei em primeiro Aí na última agora ela levou de novo Pô, deu 254 Ganhou em primeiro de novo com ela Do Tizil do José A esposa dele levou e ganhou em primeiro de novo Aí acabou que ganhou até o campeonato Tizil top Chaves, Tizil diferenciado pra caramba Estão de parabéns José e Karina Aquele alô Vocês vão acompanhar o vídeo aí Tizil top demais e parabéns Por ganhar a temporada aí Pelo belo Tizil também né Tamo junto galera, acompanha o vídeo aí Criar e preservar Galera Quem não viu o outro vídeo Que ela ganhou em primeiro aí A Karina Vou deixar na descrição aí embaixo, valeu? Só vê lá Abraço Vamos aí Vamos lá Embora Vamos Vamos lá Vê se tem um caio e solta na tua garaceta Vamos, vamos Isso! Vamos, vamos! Isso, garoto! Vamos, vamos, vamos! Isso aí, vamos! Vamos, chato! Vamos, vamos, chato! Bora, 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 chato! Isso! Vamos, vamos, vamos! Isso! Vamos, chato, vamos! Aquele ritmo de novo! Bota aquele ritmo de novo! Isso. Vamos, garoto. Isso, Chaves. Vamos, vamos. Isso aí, vamos lá. Muito bom. Bora, Chaves. Isso. Isso. Bora, garoto. isso vamos mais nada de no cara dele isso vamos ae bora isso bora 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 Primeiro lugar, chave, 254 canos, José e Karina. Primeiro lugar, chave, 254 canos, José e Karina. Vai dar bom pra quem deu ruim? Vai dar bom pra quem deu ruim. Não vai entregar hoje não. Não. Eu vou te perguntar. No YouTube, pô. Não vai entregar hoje não. Não vai entregar hoje não. Não vai entregar hoje não. Não vai entregar hoje não.